Chegamos aqui na oficina Chegamos aqui na oficina De frente com o R34 de bobeira Então vamos lá Vamos ver qual vai ser da história Que negociação Vamos lá Ficar muito doido Olha aqui Então já chegamos aqui na oficina Já tá tudo preparado aqui pro combate Tão todo mundo já animado Então a gente vai fazer as ultimas passo a passo Ali que é o final da negociação e na parte ruim E daqui a pouco a gente já vai levar o carro pro Dino Já vai dar tudo já passo a passo Pra galera e é isso Naquele pique mano, animado pra caramba É, muito louco É mano Pô, KLzinho Então galera, tem que ter KL ó Top de linha Top de linha galera Então galera Ele vai pegar o carro e vai colocar no Dino Vai testar a potência dele antes do intake e depois Então vai ser isso O carro vai pro Dino E vamos ver quantas potências tem nesse carro E amanhã, amanhã a gente vai botar a última peça Que é o chip que não chegou Que é pra reconfigurar o carro E ver qual a melhor forma de fazer o desempenho Tanto pra arrancada ou tipo Desipo nas marchas e... Vamos animar Aqui ó Aqui ó Olha o moleque Aqui Vou me matar mesmo Tcharam Top de linha hein Vai gru de tocar É bonito também ó É bonitão né Combinando com Pila E... Vai dar uma olhada aí Mostra, mostra aí Tchau Tchau É mano, tô muito silva assim mano Na moral O carro do Mano Cadu ali agora Daqui a pouco o meu Aí Vai ficar top Aqui Pula tudo Você vê Aí galera Tá falando aqui ó Esse aqui é o túnel Chique né Tá falando que tem 6 programas diferentes Pra você colocar no carro mano E aqui você tipo Tem todo o desacomótico do carro Tudo mano Gasolina Caraboração de pneu Tudo aqui mano E aqui tá o intake né mano Na moral Olha isso aqui mano Na moral mano Olha isso Olha isso As injeções também ó Caralho Pesado mano Olha aí Ó o peitão Tá caindo ó Aí mano Tô muito ansioso na moral Que topzera Pesado Pesado Tô Tô Vamos lá um pouco, para que se veja seco e é tudo Ah, mas o carro está com 265 Sim? Bom, não vai ser como o que eles dizem no Mitsubishi A 265 é um carro, como eles dizem, certo? Sim, é um carro de voo Mas você tem muito dinheiro para esse carro Você tem um carro, provavelmente você tem um carro diferente Ok Não acredite em tudo o que o magasín read Esse é o detector de luz aqui, onde você está lá Vamos voltar para isso, vamos fazer um pouco mais rápido Então, espera aí, esse é o torque? Esse é o torque? O torque é o seguinte O primeiro é a calibração do dino Esse é o torque, 260 e 242 Esse aqui é o torque O quilo de torque E esse aqui é o cavalo do carro no momento Esse é o carro, o Rix, né? Vamos ver o carro agora e vamos fazer isso O cabrão aqui é muito ansioso Claro, é muito ansioso Vamos ganhar 30CV E como ganhar 30CV Caralho! Toma, fica a pau E aí E aí E aí E aí E aí E aí A caralho! A espelha, a gente E aí Tá forte não, pô. Que barulhinho brabo, deu pra sentir a diferença legal só num barulho, a gente vai agora testar mais algumas vezes e vamos ver como vai ficar no próprio Dino ali no desempenho do computador. Vamos lá. Muitas vezes vai ser uma piloteira, mas eles tem que ter certeza. Então mano, vou aqui agora o carro aqui no Dino, né? Segunda máquina. Vamos ver, vamos ver. Então galera, peguei aqui a informação agora, meu nome e meus dados pra gravar aqui no Dino. O último nome? R.E.I.S. R.E.I.S. E aí galera, estado em take agora, ó. Tá muito top Olha isso aqui, mano Ficou bem mais bonito, mano De beleza Mas, tipo, importante mesmo a potência, né E, mano Instalar o chip daqui a pouco Mais um intake, mano Olha isso Tá muito da hora, mano Tá muito top Espero ganhar mais ou menos uns 20 cavalos, mano Com esse intake aqui E é isso aí Daqui a pouco eu vou instalar o chip E vou mostrar pra vocês Aí, galera Estamos aqui agora Pra como? Instalar aqui o meu chip, né E fazer a configuração de mais cavalos, né, mano Ele falou que Vamos supor Eu vou pra uma viagem E, tipo, posso colocar um módulo Que economiza gasolina, entendeu Então, tipo assim Tem vários tipos de módulos, mano Que você pode colocar É uma coisa muito boa pro carro, mano Aí, galera Então, estamos aqui Configurando o túnel no carro E ele falou que eu vou dar uma volta Pra me sentir o poder do carro, né Como tá diferente E depois eu vou colocar no Dino Pra ver a diferença da potência, né Com o túnel e com o intake Ele tá aqui, ó Olha aqui 20% Configurando E acabou que o outro tá pronto, mano Esperar aqui Tchau, galera Tchau, galera Tchau, no 2016 2015 A gente tá botando no Dino Pra testar Já com o chip intake Que é o Hercule E vamos analisar Como é que ficou o desempenho do carro E, Taylor, vambora É, galera Instalamos o chip intake E vamos ver, mano Quanto o carro aumentou de cavalo Aumentou de torque Eu espero que sejam uns 30 cavalos Pelo menos Que eu cheguei na faixa de 310 E vamos ver, mano Eu acho que tô muito ansioso Pra ver isso E eu espero que o carro tenha Dado aquele Up Vamos ver, galera, então Eu conto com ele Disse que eu mexer no módulo carro Teoricamente, vai tirar o Limitador de velocidade Vai tirar É... Vai configurar Literalmente, vai configurar o carro inteiro Pra ver se a gente consegue Ganhar um pouco mais de cavalo de potência E é isso Vambora Aí, galera Esse aqui é um Z G50Z E tá com motor de Supra, mano Olha isso Motor de Supra, maluco colocaram, mano Perderam a linha Tô depenado Tô depenado, né, mano Ai, motor de Supra, cara Vai pra um Tá um foguete Olha o tamanho disso aqui, na moral Chega a dar emoção Mano, tá sugando o ar do céu, brother Isso aqui Tá sugando o ar do céu Tá bom isso Isso aqui, mano Abra um padrãozinho Pra medir aqui a potência do carro Se liga aí Aí, Mustang Dino, mano Aí Feito pro Mustang, né Muito bacana, mano A configuração deles Os caras saem pro Dino pro teu carro, tá ligado Aí, tipo Pega toda a especificação Todos os dados Fica um bagulho bem bacana, mano Aí, vamos aqui agora Instalar o chip do Do Monokadu Come, come, come Ei Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, cara Ai, cara Vamo darmos gurus aqui Deixa pro vídeo Deixa pro vídeo É, amor, arra, é, sim Oi Não matei o oi Ai, cara O que mais? Habla, habla Tamo junto Tamo junto É, tipo, nos dois juntos Aí, meu irmão Tamo junto Tamo junto Não, não, não. Calma-se, 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 eu vou mandar por umas mochachas, umas mochachas. Vamos marcar. Mulher gostosa. Em Brasília, muita. Pegar mulher brasileira. Pegar mulher brasileira. Muito gostosa. Brasileira muito gostosa? Nossa! Também, também. O que você diz? Chupar o pinto. Chupar o pinto. Chegou a hora, finalmente. Vamos agora fazer o Dino aqui. Ver quanto cavalos pra testar o meu carro agora. Naquele pique. Tem que ir pra alto, atrasado. Mas vou ficar pra dentro do meu carro. E aí, galera, meu carro fez 301 cavalos de roda e 314 pounds de torque. Que seria mais ou menos uns 42 kg, 43 kg. E agora, mano, vamos mudar ali o chip. Porque ele acha que pode fazer mais tempo. Mais cavalos ainda. Pode colocar mais cavalos. Então vai reconfigurar o chip. E tá aqui, mano. O resultado é o que eu esperava mais ou menos. Acima de 300 cavalos. Deu 301 ponto alguma coisa. Aqui, mano. 301 cavalos de roda, mano. Tem uma configuração melhor. Tem que ir pra aula, galera. Infelizmente. Ele vai reconfigurar. Não vou poder ficar pro próximo Dino. Infelizmente, mano. Queria muito saber. Quando o Cadu vai ficar aqui pra ver. Eu vou pra aula. Vou voltar. Espero quando eu volte. Tem uma surpresa bacana, mano. Caralho, galera. Já faz quase umas 3 horas que a gente tá aqui. É muito cansativo. Você não tem ideia. Independente se a gente não tá fazendo nada. Você tem que tá olhando. Pô, pra não perder alguma coisa. Pra tá, caralho. A gente não tá fazendo aquele negócio. Aí daí, então, pô. Tamo aqui até agora marcando. O Felipe ainda tá na aula. A gente tá... O dono Henrique ali, ó. Que tá fazendo... Remodelando o carro no chip. Ele mostra pra ele, ó. Ó. Aqui. O cara tá remodelando tudo aqui. Tá instalando. No treinamento a gente não podia perder nada disso, né? A fome tá batendo cabulosa. A gente tá com a aula desde as 6 e meia da manhã. É... Pô, fomos pra aula. Voltamos direto pra... Pra oficina aqui. E a galera já como... Caramba, chegou muito cedo. O cara tá muito louco assim mesmo. E... É isso aí, galera. Vamos ver. Tamo aqui aguardando e... Os conteúdos bons a gente tá trazendo. Então, galera, aí. Agora a gente tá testando o módulo. O fio vai fazer umas configurações finais. Aí, ó. O maluco aí mostrando aí. Como é que funciona. E... Verificando aí. Tudo, questão de gasolina. Tudo. Pra necessário. E vamos ver. Então, galera. Agora vamos fazer o vídeo aqui, ó. De 0 a 100. Vai tentar fazer um quarto de milho com o Stagnodino. Foi o desempenho dele. Um quarto de milha. Um quarto de milha. Doze segundos e trinta e nove. Aqui, ó. Todas as... Tempo de reação. Tudo do carro. Em um quarto de milho o carro bateu cento e sete milhas por hora. Que coisa pra caralho. O drone da loja fez umas modificações aí agora no Dino. Quer dizer, no módulo. E vamos lá, né? Tô dando pra testar ele na rua. Vamos checar quanto que ele tá batendo. Nosso melhor tempo no Mustang foi 5.7. Zero a 100. E agora... Vamos... Vamos ver se a gente consegue fazer um tempo melhor, né? Deu ruim aqui no módulo. Ainda não tá lendo perfeitamente. Eles acabaram tendo que ligar pra companhia. Ver como é que vai ficar. Vendo como é que faz. A gente tá fazendo alguma coisa de errado. E vamos ver como é que vai ficar, né, cara? A galera ainda tá aqui mexendo no carro. Até agora. Fala aí, galera. Tamo aqui. Voltei da aula. A aula foi bem chata. Fiquei pensando pra passar. Fiquei sabendo que o meu carro fez um quarto de milha em 12.3 segundos. E, mano, isso é muito pouca coisa pra um carro. Fazer um quarto de milha em 12 segundos. Alcançou velocidade de 107 milhas, se não me engano. E, mano, os números tão muito bons. Tô gostando de ver dos números. Tamo aqui agora, né? Estão instalando o chip do Cadu. Tá bem complicado porque o chip dele é diferente, né, mano? O carro dele é 2011. Parou de fabricar em 2012. Então, o sistema ainda é pouco antigo. Então, é mais complicado fazer o chip dele. Configuração diferente. Configuração bem diferente, mano. Do meu, carros mais modernos. Mas tamo aqui, mano. O Chautelot ainda tá aqui no trabalho. O Chautelot. O Chautelot tá aqui, ó. Dançando. Chautelot tá foda. Esse aí é santo brasileiro, filho. Mas isso pra ser brasileiro. Então, galera, chegou a hora de ver aqui. O chip tá pronto. Tá aqui o chip, ó. Tá mostrando tudo, mano. Tudo de ar. Olha o barulho do carro, mano. Tá um monstro, mano. Tá sinistro, mano. Tá sinistro, mano. Galera, tô aqui agora testando o carro. E, mano. Tá muito rápido. Tá muito rápido. O cara reconfigurou o chip de novo. Tá muito rápido. Tá um monstro o Mustangão, hein. Mustangão tá um monstro. Tá muito rápido, galera. Deixa eu ter noção. A diferença é muito grande. É nítida a diferença. É bem nítida a diferença. É bem nítida a diferença. É bem nítida de verdade. Se sente muito fácil a diferença. O carro tá bem mais rápido. Tá respondendo muito mais rápido. A troca de marcha tá muito mais brutal. O barulho também. Tá parecendo o barulho de um V8, cara. Sério mesmo. Tô muito feliz com o resultado. Valeu muito a pena ter vestido esse dinheiro no carro. Não me arrependo nem um centavo, mano. Importado ou muscle? Toretto ou Brian? Tá ligado? Esse aqui é o carro do John Trump no Velocity Furiosos 1, né? S2000. Muito top esse carro, mano. Mas só mais um mil. Tá um animal agora. Caraca aí, galera aí. Foi aqui que eu dei um rolêzinho com o carro. Tá com a diferença do caralho. Tipo instalado. Agora vamos fazer. Tipo instalado. Agora a gente tá com todas as peças, realmente. Tá tudo completo agora, mano. Realmente. Falta só ver a potência de cavalo que vai ficar o carro. Colocar no Dino agora. Vai amarrar ali a corda na roda com. E vamos ver a diferença, mano. Bom, o Queen Take subiu 20 cavalos, né? Ele falou que vai subir umas 7. Entre 7 e 10. Vamos ver qual vai ser. Agora vamos fazer o Tino aqui. Com todas as peças do carro. Tá brutal. A gente acha que tá com uns 314. Tá bom? Vamos testar isso agora e vamos tirar nossas dedos. É, mano. Vamos ver, caralho. Tá muito pesado. Mano, o bagulho tá tão bruto, tá tão bruto. Que o mano teve que apertar que nem um doente. O bagulho pegou. Tem que pôr ventilador, mano. Se não o carro vai queimar e vai pegar fogo. Tá muito louco mesmo. Vou ver que eu lembre ele. Não vai lembrar não, hein? O carro vai pegar fogo pra ficar sem carro. Eu ia ficar sem carro. Ah, que maluco. É, galera. Meu carro tá fazendo 354 cavalos de motor de roda. Tá com 302 de roda. O seu, por enquanto, está com 262. É. 262 de roda. Vamos ver de motor agora, né? Quanto vai estar aí de roda também. Que tava aí só com intake. Agora com chip deve mudar, obviamente. Então, a gente tá esperando o quê? Uns 314 cavalos de motor, né? 314. Então, aí agora. Vamos agora. Depois a gente conversa. Vamos pra ação. Acho que vai ser a última, hein? É a última. Vai testar o maior potencial do carro. E acho que agora ele vai passar dos 70 cavalos, hein? Caralho! Pesado! Mano! O motor fica... chega até a levantar a balança, viado. O bagulho é muito louco mesmo. 277. Caralho, moleque! 277! 277 cavalos! Sabe o que é isso? De roda! Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Daí nosso carro. Como podem ver, meu carro tá com... Foi de 300, 454 cavalos. Aumentou 54 cavalos. Aumentou 5kg de torque. E o carro do Cadu. Foi qual o teu? 314 cavalos. 314 cavalos. 314 cavalos de roda. De motor, na verdade, né? De motor e ficou 280. 280 de roda, é. Então, mano. Foi esse o vídeo. A gente vai trazer um próximo vídeo mostrando a potência do carro. Como o carro tá andando na pista. A gente vai ver se a Luka é uma pista também, né, mano? Pra colocar na pista de performance. É esse o vídeo de pegar, tipo, esse de performance realmente. E testar o carro. E é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Dá like aí. Dá like. Subscribe no canal, mano. O canal é top. Podem ver aí. Ninguém tem esse vídeo na internet. Só a gente. Então, vamos aí. Tchau, galera. Tchau, galera.